Estou aqui numa mega feira de uma empresa aqui onde eu moro, na cidade. Eles fazem feiras de utilidade doméstica. Olha o neto. Isso aqui é uma loucura. Gente do céu. É um galpão ou um barracão, como o pessoal chama. Cheio, cheio de coisa baratinho. Tudo que você pode imaginar tem aqui. Tudo mais em conta. Eu vou tentar filmar um pouquinho de cada coisa para vocês verem que loucura isso aqui. Olha só, gente. Olha que panela bacana. Linda, né? Olha, gente. Eu queria uma cor de fundo removível, mas... Essa é minha irmã falando, tá, gente? Eu não estou gostando muito. Gente, olha só. Eu estou procurando filmar só para não mostrar as pessoas, né? Olha, gente. Tem de tudo aqui. É enorme aqui. Olha que gracinha. Gente, eu vou terminar por aqui. Abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.